Leve-me Se você partir, lágrimas vão cair Como posso acordar sem você? Se você pretende levar meu coração Então é melhor me levar All of me, why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you Take my lips I want to lose them Take my arms I'll never use them Your goodbye Left me with eyes that cry How can I get along without you? You took the part That once was my heart So why not take all of me? Quero que me leve, quero que me leve 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 Tchau, tchau.